A Pátio Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Estamos iniciando o segundo trimestre, 2024, e vamos estudar a lição de número 1, que ele traz por título A Realidade da Fé Cristã. E pode se preparar, viu, porque aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na terça-feira já esteveu a lição de número 2, pois postamos nossos vídeos com uma semana de antecedência. Tudo isso para que você que é professor possa estudar antecipadamente. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 20 de março e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Pastor, se eu não gostar, eu faço o quê? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, crente, porque aqui o alimento é forte. Mas dando seguimento, vamos iniciar a nossa aula da lição de número 1 dos jovens do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Realidade da Fé Cristã. Mas antes, quero saber o seguinte, como aconteceu o encerramento na sua EBD? Teve festa? Teve bolo? Teve simulado? Apresentações? Como foi o encerramento na sua EBD? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Agora vamos para a nossa aula. Se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Você vai entrar em nosso blog e clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso a esta explicação por escrito e também a nossa dinâmica digitada. Porque você já sabe, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas lembrando, o vídeo da dinâmica está no final dessa aula. Por isso, fica conosco até o final. Então veja só, você pode iniciar a sua aula realizando a dinâmica. Mas também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao tema que será estudado. Porque assim você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos concernente a nossa lição ao tema que será estudado neste domingo. Aqui você pode perguntar o seguinte, o que significa fé? Pergunte para os seus irmãos. Pergunte também, o que tem a ver fé com vida cristã? Pergunte, qual a realidade da fé cristã? Você pode também questionar, está difícil ser cristão? Por quê? Será que nós precisamos batalhar pela nossa fé? Lutar para que nós possamos continuar firmes e constantes na obra do Senhor? Qual a maior dificuldade para ser cristão na atualidade? Pergunte também, quais são os benefícios para termos uma vida cristã cheia da presença de Deus? Se você for ver, esses questionamentos estão todos dentro do nosso título. Assim você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Agora faça as perguntas e espera a sua turma participar. Nada de ser professor apressado que pergunta e você mesmo responde. Está errado. Dê vez e voz aos seus alunos. Já segue a nossa dica, viu? Vou chamar também a sua atenção para o seguinte. A capa da nossa lição. Você conseguiu observar a capa? Observou aqui, olha. Passos, caminhadas, o longo caminho, montanhas e o céu todo bonito. O que tem a ver essa capa com a nossa vida cristã? Eu acho interessante você apresentar também a capa para os seus alunos. O que é que tem a ver esses passos, caminhada, cheia de montanhas e um céu todo bonito? Qual aplicação que você pode fazer com a sua turma? E observe o título da nossa lição. O padrão bíblico para a vida cristã. Ou seja, precisamos caminhar, trilhar de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu penso. O meu padrão, o meu comportamento tem que ser segundo a vontade do Senhor. Aquele padrão que está na Bíblia Sagrada. Porque assim eu vou estar caminhando no padrão bíblico e vou chegar até o céu. E vou dizer, viu? Já está pertinho. Já está pertinho de nós chegarmos no céu em nome de Jesus. Então você pode fazer esse questionamento com os seus alunos. Acerca da caminhada, de chegarmos até o céu, das dificuldades que nós temos. Mas a certeza está conosco. Vamos morar no céu em nome de Jesus. Faça esse questionamento também com a sua turma. Agora, após você realizar a dinâmica, apresentar a capa para os seus alunos, realizar também as perguntas e respostas, você pode apresentar o tema de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, a realidade da fé cristã. Irmãos, as dificuldades, as lutas fazem parte da vida cristã. E observe que quando o comentarista coloca que fé é cristã, não está se referindo àquela fé para realizar milagres, mas sim o nosso procedimento, a nossa vida é cristã. Então no título aqui colocado, a realidade da fé cristã está se referindo à nossa vida enquanto cristão. Nós enquanto cristão, nosso comportamento, as nossas atitudes. Pergunto a você, está fácil ser crente na sua cidade, no seu país, no seu bairro, na sua rua, na sua casa? Mas saiba que tudo isso valerá a pena. Toda dificuldade, toda diversidade que você está passando, vai valer a pena. Porque é nessa caminhada que Cristo vai se revelar cada vez mais a você. É nessa caminhada que você vai ter experiência com Deus e assim vai estar se fortalecendo e recebendo também o cuidado, porque Deus ele cuida de nós. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, o inimigo já teria nos engolido vivo. Mas se você está de pé, é porque Deus tem te guardado, tem te protegido e assim continuará em nome de Jesus. Você crê, receba essa palavra profética para a sua vida. Dando seguimento, vamos para o nosso texto principal, onde está escrito, Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um conserto perpétuo, dando-vos os firmes benefícios de Davi. Isaías capítulo 55, versículo número 3. Aqui tem uma grande promessa de Deus para com o povo de Israel, descrita em Isaías capítulo 55, versículo número 3. O cuidado de Deus, a proteção de Deus. Mas, no entanto, precisamos da ouvido, da vez, da voz, a fala do Senhor. Precisamos saber com a vontade de Deus e também praticar. Não adianta você saber por saber. Você precisa conhecer a palavra, para que essa palavra possa ser praticada, executada no seu dia a dia. Nós que somos cristãos, somos cristãos todos os dias, em todos os momentos, independente do lugar, da idade, você é cristão. E precisa se comportar de acordo com o padrão bíblico. Não estou dizendo o que é fácil, mas estou dizendo que vai valer a pena. Agora vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito, a fé cristã permanece, sendo relevante e necessária para a humanidade. Irmãos, nós somos o sal da terra. Se não tivesse a igreja neste mundo, ei, Jesus amado, já estava tudo perdido. Mas nós somos o sal da terra. E por causa disso, precisamos pregar a palavra, anunciar o que é pecado. Precisamos protestar contra tudo aquilo que vai de encontro à vontade do Senhor. Precisamos pregar a Bíblia Sagrada, ensinar a Bíblia, para que as pessoas possam saber qual o padrão bíblico que cada pessoa precisa andar, viver e falar. Existe um padrão bíblico sim. E eu, enquanto cristão, preciso ensinar e viver, para que as pessoas possam olhar para mim e dizer ali é um cristão, ali é um santo homem de Deus, ali é uma varoa, é uma mulher de Deus abençoada. Te pergunto, você já ouviu alguma pessoa falando isso de você? Deixe aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária. Presta atenção. Lá no meu Instagram, todos os dias, eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você, que é professor, possa pegar e compartilhar com seus alunos, tá bom? Pegue o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.atologia, todos os dias, eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar esse cartaz, e compartilhar com seus alunos. Fique à vontade também, para estar nos seguindo, em nossas redes sociais. Agora, a leitura diária de segunda-feira. Os discípulos são chamados, pela primeira vez, de cristão. Terça-feira, Cristo morreu por nossos pecados. Quarta, a verdade do cristianismo, não pode ser relativizada. Quinta, o pecado afeta a nossa relação com Deus. Sexta, a salvação é para todos. Sábado, Jesus, a verdade de Deus. E no domingo, é o título, que estamos estudando, a realidade da fé cristã. Dando seguimento agora, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em João, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 18. Em seguida, João, capítulo 17, versículo 14 ao versículo 17. Recomendo, fazia uma leitura compartilhada com seus alunos. Eu tenho dito, vamos colocar os nossos alunos para ler a palavra de Deus, porque a palavra liberta o homem do pecado. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito, A fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos, e seus ensinos mudaram pessoas de diferentes culturas. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que a distinguem no tocante a aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Por que sua mensagem permanece relevante e necessária para os nossos dias? Neste trimestre, vamos tratar sobre os temas centrais da fé cristã e de que forma podemos vivenciá-los. Observe, vamos conversar um pouquinho acerca da nossa vida. Vida cristã se refere ao meu dia a dia, meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas falas, tem a ver com a nossa vida. Muitas pessoas ficam questionando por que os crentes não fazem isso? Por que o crente não pode fazer aquilo? Por que o crente não pode ir? Por que o crente não pode se vestir assim? Por que, por que, por que? Pronto, porque nós temos a fé cristã. E a fé cristã está baseada em Jesus Cristo. A fé cristã está baseada nas doutrinas dos apóstolos. A fé cristã está baseada na Bíblia Sagrada, que nós acreditamos ser a Palavra de Deus. Olha, a Bíblia, ela é a Palavra de Deus. Ela não contém, ela é tudo aquilo que está escrito serve para a nossa edificação, exortação, consolação. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso saber com relação ao meu comportamento, a minha atitude, está na Bíblia Sagrada. E o cristianismo é isso, é seguir as doutrinas de Cristo, é andar como Cristo andou, é falar, é pregar, é evangelizar, anunciar o Evangelho. Mais do que isso, precisa ter vida no altar. Qualquer cristão precisa ter um bom comportamento. Qualquer cristão, ele vai ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom patrão, porque nós estamos seguindo e fazendo tudo segundo a vontade do Senhor. Mas, pastor, eu conheço o crente que dá mau testemunho. Pastor, eu conheço o crente que não é um bom patrão, não é um bom funcionário. Calma, pelo amor de Deus, estou falando da igreja que vai morar no céu. Nas igrejas, aqui na terra, tem muitas pessoas, brincando de ser crente. Olha, na igreja é crente, do manto do reteté, mas quando está na escola não é, quando está nas suas redes sociais não são assim. Então, essas pessoas estão na igreja, fazem parte da igreja local, olha, a igreja local, que está localizada no seu bairro, na sua rua, mas, no entanto, não faz parte da igreja que vai morar no céu. Porque a igreja que vai morar no céu tem um comportamento ético, é coluna da verdade, não gosta de mentira, não anda na inveja, não anda se prostituindo. Tem que dar bom exemplo, porque nós aceitamos a Cristo e, a partir desse momento, nós nascemos de novo, fomos regenerados, transformados pelo poder de Deus. e a nossa temática exatamente é sobre isso, a nossa vida cristã, a nossa vida prática, o meu dia a dia. Se eu estou ou não estou dando bom exemplo, te pergunto, você está dando bom exemplo na sua escola? Ei, Jesus amado, nas suas redes sociais. Será que Cristo vai deixar um like para você nas suas redes sociais? Nas suas postagens? Ei, Jesus, aperta o juízo desses jovens, professor. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título A Origem da Fé Cristã. No item 1, o cristianismo e sua origem. Observe, partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca da sua chegada para salvar os pecadores. Tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe o seu evangelho por meio de ensinos acompanhados de milagres, curas, ressurreições de mortos e de perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Portanto, no âmbito geográfico, o cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus Cristo nasceu, cresceu, foi batizado, iniciou e concluiu o seu ministério, morreu, ressuscitou e foi recebido aos céus, segundo as escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 8. Jesus treinou em seu ministério o terreno discípulo que após a vinda do Espírito Santo foram se espalhando pelo então Império Romano, de tal forma que a fé cristã foi crescendo e alcançando o mundo então conhecido. A expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia, cristãos. Antes, eram chamados de seguidores do caminho, uma alusão à fala de Jesus que ele disse que era o caminho para chegar a Deus. Observe o seguinte, a origem do cristianismo. Nós sabemos muito bem que a nossa Bíblia é judaica. Por que isso? Porque iniciou com o povo de Israel, com a nação santa, o povo escolhido do Velho Testamento. Mas quando nós falamos da nossa fé cristã, olha, o próprio nome diz cristã, se refere a Cristo Jesus e inicia com a sua chegada, com a sua primeira vinda. Observe, a primeira vida de Cristo foi quando ele veio a esta terra como homem, nasceu de Maria, somente de Maria e não de José. Ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, pregou a palavra, foi batizado por João Batista, iniciou seu evangelho pregando a palavra de Deus e mostrando qual era a vontade de Deus para com a nossa vida. Nos deu um padrão bíblico de comportamento, olha, nos diz o seguinte, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passando disso, é obra do maligno. O próprio Cristo também nos ensinou dizendo o seguinte, quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo e siga. Então, o padrão que nós estamos falando é o de Cristo Jesus, porque nós somos seguidores de Cristo, somos cristãos porque Cristo veste a terra, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou e hoje está a destra de Deus. mas observe, o cristianismo só existe, só está de pé, só está vencendo, crescendo por causa de Cristo Jesus. E eu acho interessante você fazer essa abordagem com os seus alunos. O cristianismo inicia com Cristo Jesus e o mesmo, começa a chamar agora discípulos, seguidores, para que ele pudesse estar dando instrução, informação, passando o padrão bíblico. E após a sua morte, esses homens que foram escolhidos por Cristo, continuaram pregando a palavra de Deus. Esses discípulos é aquele que nós chamamos hoje de apóstolo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Felipe, o apóstolo Tiago e assim por diante. Pessoas que tiveram contato diretamente com Cristo. É por isso que nós sempre falamos, nós seguimos as doutrinas de Cristo e dos apóstolos de Cristo, porque estes tiveram contato diretamente com ele. Então assim inicia o cristianismo, e nós vamos aprender também algumas fases, alguns comportamentos relacionados à vida cristã e ao cristianismo. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título O Cristianismo e seu livro. Observe, uma fé tão sólida precisa estar pautada em uma revelação sobrenatural e divina, mas essa revelação deve estar disponível de uma forma escrita para que seja preservada a sua mensagem no discurso do tempo, além de lida, consultada e estudada. Esse livro é a Bíblia. A sua existência é um milagre. A Bíblia e sua mensagem tem sido incômodo para aqueles que buscam desacreditar a fé em Deus, o sacrifício de Jesus e a presença do Santo Espírito conosco. Por isso, a fé cristã a valoriza acima de qualquer outro livro, tradição, pensamento humano ou qualquer prática que possa colocar em xeque a sua veracidade e inspiração, pois ela veio de Deus. Observe o seguinte, a Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada fechada é um livro, aberta é a boca de Deus, também não é dessa forma. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ponto final. Por que isso, pastor? Porque ela foi inspirada por Deus. Tudo aquilo que está na Bíblia, que inspirou os autores escreverem foi o próprio Deus. Olha, não é à toa que a própria inspiração significa sopro divino. Então, quem inspirou os autores escreverem aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo de Deus. Mas, pastor, mas não foi Deus que disse. Pastor, na Bíblia tem fala que foi o diabo, mentirosos, reis ruins, com certeza, mas tudo isso está escrito para a nossa edificação. Observe, a inspiração da Bíblia não está na fala dos personagens. É isso que você tem que entender. Deus não inspirou os personagens falarem. Não é isso. Deus inspirou os autores escreverem aquilo que os personagens falaram ou fizeram. Por que isso? A inspiração está na escrita. Porque tudo aquilo que está e foi escrito serve para a nossa edificação, para a nossa conduta, para o nosso comportamento. E observe que muitas pessoas já tentaram e tentam desacreditar na Bíblia Sagrada. Dizer que a Bíblia é mentirosa, é falsa, tem contradições, tem erros. E, do entanto, até hoje, ninguém consegue destruir a Bíblia. Sem falar que diversos reis, imperadores, tentaram aniquilar, tentaram destruir a Bíblia, mas não conseguiram, porque ela é a palavra de Deus. Deus tem guardado, preservado, para que as gerações possam ter esse conhecimento, possam ler a Bíblia Sagrada, possam meditar, possam estudar, pré para aquele estudo abençoado. Te pergunto, você que é professor, você que é aluno, tem o hábito da leitura? Está conseguindo ler a Bíblia Sagrada? Veja só, a Bíblia para chegar até a sua mão foi muita luta, muitas pessoas perderam sua própria vida, muitas pessoas perderam sua família. Grandes foram as lutas para que a Bíblia Sagrada chegasse até as nossas mãos. Agora hoje, tem crentes que tem cinco Bíblias na sua casa, mas não consegue ler uma. Está errado, pelo amor de Deus. A luta foi grande, a peleja foi grande, para que nós pudéssemos ter em mãos a Bíblia Sagrada. Agora tem pessoas que tem e não lê. Te pergunto, você é um desses? E se na sua turma tem algum aluno que não tem esse hábito, você que é professor, precisa incentivar, motivar a sua turma a fazer a leitura da Palavra de Deus, porque ela é a Palavra do Senhor. Ela é a Palavra de Deus, ela tem autoridade, ela fala conosco. E observe, a Bíblia é o único livro que quando você está lendo, o autor está do seu lado, o Espírito Santo de Deus. Eita glória! Por isso, vamos meditar na Palavra do Senhor. Deixa aqui nos comentários, olha, vamos meditar na Palavra de Deus. Mas dando continuidade, vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item que traz por título. O cristianismo e sua mensagem. Veja só, o cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe e que criou todas as coisas. A segunda é que ao criar o homem o fez sem pecado, mas o homem esqueceu-se de Deus e pecou contra ele, desobedecendo e atraindo para si a morte física e eterna. Contudo, o cristianismo também ensina que Deus iniciou o processo de redenção da humanidade por meio do plano da salvação. Para que esse plano fosse executado com perfeição, ele enviou seu filho, Jesus Cristo, para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. E para que não houvesse dúvidas da intenção de Deus sobre a nossa salvação, ele anunciou seu plano aos profetas, hebreus, pois está escrito que ele não faria coisa alguma se antes terem revelado o que aconteceria aos seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7, estes, por revelação divina, passaram a mensagem adiante. A palavra de Deus é a certeza de que as profecias se cumpriram em Jesus. Portanto, o cristianismo não se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador e está afastado de Deus. Se fosse somente essas verdades a serem apresentadas, o cristianismo seriam a fé sem esperança. Contudo, o mesmo Deus que trouxe a revelação de que o homem é pecador é o mesmo que proveu a salvação para a humanidade. A partir dessa breve perspectiva, é necessário tratar de um ponto muito necessário para que se possa entender o motivo de o cristianismo ser aceito ou rejeitado pelas pessoas à definição certo e errado. Veja só a mensagem do Evangelho. É necessário deixar bastante claro que nós cremos não há uma dúvida da existência de Deus. A primeira afirmação que nós precisamos fazer é eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu creio no Espírito Santo. Essa crença, essa fé, essa certeza, essa convicção se faz necessário. E como é que nós podemos ter a certeza, a convicção, já que eu não posso ver a Deus e eu não posso pegar, tocá-lo, abraçar, já que Ele é Espírito. Observe o seguinte, na Bíblia Sagrada existem comprovações de todas as áreas em todos os tempos que Deus, Ele existe e é Criador dos céus e da terra. Tudo aquilo que existe foi criado por Ele através da sua palavra, através da sua palavra. A natureza se formou, os passos se formaram, tudo isso foi criado pela palavra de Deus. Já com relação ao homem, foi feito de uma forma especial. Deus agora pega o pó da terra e forma o homem. E após boneco estar pronto, Deus agora assopra no homem o fôlego de vida e assim o homem se torna alma vivente. Tudo isso através do poder de Deus, da grandeza de Deus. Deus fez o homem sem pecado algum, Deus fez o homem na inocência, Deus não projetou o homem para pecar, Deus não induziu ao homem pecado, o homem por escolha própria, porque Deus nos deu o direito de escolhermos o que nós quisermos. Você pode tomar qualquer decisão e assim aconteceu com o primeiro casal, Adão e Eva. Tiveram tudo que uma pessoa tem direito, todas as bênçãos, o cuidado de Deus. Deus descia todos os dias para conversar com aquele povo, mas no entanto, eles preferiram o pecado. Foram criados sem pecado, foram criados na inocência, mas preferiram rejeitar a inocência, rejeitar a pureza e aceitar a proposta do inimigo. E a partir daquele momento, eles pecaram contra Deus, olha, desobedeceram a Deus e por causa da desobediência, sofreram as consequências, porque toda ação tem uma reação, olha, toda ação tem uma reação. E assim aconteceu com Adão e Eva, eles pecaram, resolveram desobedecer a Deus e por causa disso, perderam o direito da vida, perderam o direito da salvação, perderam o direito da eternidade, por causa do seu pecado, por causa da desobediência. Mas no entanto, Deus nos amou de uma forma sensacional, que o próprio Deus agora vai organizar, planejar um plano de salvação, de libertação, para que este homem que pecou possa ter sua vida restaurada, transformada, regenerada através do poder, da palavra de Deus. E para isso, era necessário morrer uma pessoa inocente, sem culpa alguma, sem pecado algum. Por isso, quem veio a esta terra, sofrer, padecer, viver como homem, nascer como homem, morrer como homem, foi o próprio Cristo, o Filho de Deus, que veste a terra para cumprir a vontade do Pai, para que a dívida contraída pela humanidade diante de Deus pudesse ser paga. Daí Cristo vem, morre em nosso lugar, paga a dívida que estava diante de Deus e hoje nós somos declarados justos diante de Deus. É isso mesmo, somos declarados justos diante de Deus, mas não por causa dos nossos atos, não por causa dos nossos comportamentos, não por causa das nossas habilidades, não por causa da nossa boniteza, eita glória, mas sim por causa da grandeza de Deus, mas sim por causa do amor de Deus, mas sim por causa de Cristo Jesus que deu a sua vida sem pecado, para que hoje nós pudéssemos cantar, pregar e dizer, eu estou salvo em Cristo Jesus. Eita glória, estou lhe falando, aqui o alimento é forte, mas pergunto o seguinte, está gostando, está entendendo? Então por gentileza, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem participar da nossa família, lembrando que se você quiser, você pode se tornar parceiro do nosso canal, venha ser membro, porque assim, você vai estar recebendo o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens, você duvida? Assista esse vídeo! Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no Youtube, benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escritor, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores, pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil, nós enviamos para os membros, slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, todos esses materiais, nós estamos enviando para que é membro do canal, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês, aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, porque você pode sentar em contato comigo, e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa sentar nosso grupo de informações para se tornar membro, e assim receber o maior suporte do Brasil, venha ser membro, mas dando seguimento a nossa aula, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título, a fé cristã e os valores absolutos, no item 1, a ética, o certo e o errado, observe, sempre que agimos em alguma área da vida, tomando decisões que causarão impacto em nosso futuro, somos forçados a avaliar com base nos resultados obtidos, se o que fizemos foi certo ou errado, essas duas palavras são cruciais para que possamos compreender uma das mensagens do cristianismo, pois o que fazemos aos olhos de Deus é classificado dessa forma, com base na ética, uma das áreas da pesquisa, da filosofia, que estuda o comportamento humano, esse pode ser classificado como moral, imoral ou amoral, e todas essas classificações estão vinculadas à cultura e às crenças de cada um, conforme ensina a filosofia, uma criança nasce amoral, com o passar do tempo, terá seus comportamentos considerados morais ou imorais, dessa forma, segundo esse conceito, à medida que uma criança vai crescendo, seu comportamento vai se moldando as orientações, ensinos familiares e a cultura adquirida na escola ou fora dela, algumas religiões não se preocupam em avaliar se os atos de uma pessoa são certos ou errados, bem como a consequência deles para a eternidade, o cristianismo ensina que quando a pessoa erra praticando algo que Deus condena, tal ato seja chamado de pecado, uma ofensa direta contra o Senhor, ainda que tal ato tenha sido praticado contra outra pessoa. Veja só, não é à toa que a palavra pecado significa errar o alvo, ou seja, quando o ser humano tem um comportamento que não está segundo a vontade do Senhor, não está de acordo com o padrão bíblico, ele está pecando, ele está falhando, ele está errando o alvo que Deus projetou ele para estar executando a vontade do Senhor. Deus quer que nós venhamos obedecer a sua palavra e cumprimos e cumprimos tudo segundo o seu querer, mas no entanto o ser humano vai entrando por vidas, comportamentos, atitudes, distanciados da presença de Deus. É aqui agora quando vem a questão de moral, pastor que é moral, são os nossos valores, nossa cultura, é o nosso comportamento, são as nossas atitudes, moral tem a ver com os nossos valores, de certo e errado, de prudente e imprudente, de ético e não ético, então essa questão de moral tem a ver com os nossos valores, que são adquiridos, olha, de acordo com o nosso ambiente, de acordo com a nossa família, de acordo com os nossos estudos, de acordo com a nossa família, ambiente, escola, em tudo em que o ser humano está inserido, tudo isso vai estar influenciando diretamente os seus valores. já com relação a uma questão imoral, pastor, o que é algo imoral? É algo que vai de encontro com o padrão bíblico, é algo que o homem está fazendo errado, quando o homem tem um comportamento que sai da presença de Deus, sai da vontade do Senhor, e ele está sendo direcionado para algo que é imoral, é o que nós chamamos de pecado, o que é pecado, pastor, são atos, comportamentos imorais, por exemplo, a fornicação, a prostituição, o adultério, a mentira, tudo isso tem a ver com imoralidade, tem a ver com pecado, em outras palavras, o que é imoralidade, é aquilo que é pecado, e a imoralidade, de acordo com o padrão bíblico, pode ser praticado contra a minha própria pessoa, eu posso ter comportamento imoral comigo mesmo, onde vou estar destruindo minha vida, vou estar me prejudicando, e isso é um ato imoral, que eu estou contraindo contra a minha própria vida, existe também atos imorais, diretamente relacionados com o próximo, quando eu tenho comportamento, uma atitude, que vai de encontro à vontade da pessoa, sabe, que vai de encontro àquilo que a pessoa acredita, aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa é, então eu posso ser imoral comigo mesmo, com comportamentos inconvenientes com a minha própria vida, eu posso ser imoral com o meu próximo, com as mesmas atitudes e meu comportamento que eu tenho para com ele, e tudo isso, irmãos, tudo isso, imoral comigo mesmo, imoral com o meu próximo, e eu também serei imoral com o próprio Deus, ei Jesus amado, você está entendendo? Então a imoralidade está relacionada ao pecado, quando eu tenho comportamento fora do padrão bíblico, quando eu tenho comportamento que não está correlacionado, não está ligado diretamente com a vontade do Senhor, por isso, que a imoralidade está relacionada com o pecado, deixe bastante claro com seus alunos, a questão de amoral, amoral, são as pessoas que não têm moralidade, mas também não são imorais, olha, são pessoas que ainda não adquiriram para si um padrão de moralidade, aqui foi colocado a questão das crianças, as crianças ainda não sabem, de acordo com a sociedade, viu, vou pontuar uma coisa daqui a pouquinho, as crianças ainda, segundo eles, não têm uma moralidade formada, são imorais, porque ainda não sabem o que é certo, não sabem o que é errado, tá bom, tem a ver com a questão amoral, não tem moralidade ainda, e segundo os estudiosos, essa moralidade vai vir de acordo com o ambiente que ele for criado, o ambiente que ele for criado vai estar interferindo diretamente no relacionamento e no comportamento dele, amém, agora preste atenção, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso aos romanos, Deus colocou a sua lei moral no homem, e nós percebemos que mesmo as crianças, observe, mesmo as crianças, quando fazem alguma coisa de errado, você percebe que ela já entende, esse comportamento está errado, você já observou essa situação, quando as crianças fazem algum comportamento que é errado, tá bom, um comportamento que não é bom, que não é errado, você percebe que a criança fica toda estranha, todo quieto, você percebe, você fez o que Júnior? Fez alguma coisa de errado, porque essa moralidade, essa lei moral, quem colocou dentro da criança, dentro do homem foi o próprio Deus, é o que o apóstolo Paulo vai falar, Deus escreveu a sua moral no coração do homem, mesmo que esse homem nunca tenha ouvido falar do evangelho, mas a lei moral está nele, ele pode seguir ou não seguir, obedecer ou não obedecer, mas a lei moral de Deus está no coração de todo ser humano, agora ele tem a opção de pecar ou não pecar, fazer a vontade do Senhor ou desobedecer, eu por exemplo, preferir obedecer a vontade do Senhor, e você preferir o que? Deixe aqui nos comentários. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item que traz por título, a necessidade de um absoluto, veja só, quando se tem duas opiniões contrárias, é preciso que se veja qual é a certa, a palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é certo, é o correto aos olhos de Deus, independente da cultura em que o leitor da Bíblia se encontra, por mais que seja visto como exclusivista, o cristianismo trata de certo e do errado, no final das contas, isso é bem mais do que classificar o comportamento de uma pessoa, definir o que é certo e errado vai determinar nossas ações nesta vida e a recompensa delas na eternidade, Romanos capítulo 3, versículo 23, veja só, o que é certo ou errado? Como saber, pastor, o meu comportamento? Como saber se eu posso, se eu não posso, se eu devo ou não devo? Observando a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos, que não dá postura, é a palavra de Deus que diz qual deve ser o meu comportamento, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, até aonde eu posso ir, porque assim eu vou estar agradando a Deus. E estamos aqui nesta terra, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Não estamos aqui para nos agradar, estamos aqui para agradar a Deus. E para saber qual padrão bíblico, para saber o que é certo ou errado, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a maior revelação de Deus, a maior profecia de Deus para com a nossa vida. Ah, pastor, quer saber se pode? Lê a Bíblia. Eu quero saber o que é certo, o que é errado. Lê a Bíblia, irmãos. Agora, qual a grande questão é que nós não estamos lendo a Bíblia como deveríamos ler? Lemos a Bíblia de vez em quando, para dormir, só o sangue de Jesus. E com isso, está nos faltando conhecimento. E já está escrito, o meu povo perece por falta de conhecimento. Daí a necessidade da importância de meditar, de estudar, de ir para a escola dominical, de ir para o culto de doutrina, culto de ensinamento, para que nós possamos aprender a palavra de Deus. E assim saber o que é certo ou errado, não de acordo com o padrão da sociedade, não. Porque a Bíblia Sagrada não precisa seguir o costume da época. A Bíblia Sagrada não precisa seguir o costume do lugar, do país, nada disso. Quem tem que seguir o costume é a sociedade. Quem tem que seguir o costume aqui não é a Bíblia Sagrada da sociedade, mas a sociedade da Bíblia. Ah, pastor, a Bíblia tem que ser mudada, tem que ser reescrita. Nada disso. Nada disso. Eu que preciso, eu que preciso conhecer a Bíblia e praticar e executar. Quem tem que ser mudado, transformado, não é a Bíblia, não. É a sociedade, é o meu coração, é o meu pensamento. São as minhas atitudes que preciso melhorar. Eu preciso me comportar segundo aquilo que está escrito. E a Bíblia está escrita o seguinte, a minha palavra seja sim, sim, não, não. Passando disso, é procedência do maligno. Por isso, eu preciso vigiar com as minhas palavras. Mas dando o segmento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item que traz por título. Certo e errado. Veja só. Ai dos que ao mal chamam o bem e o bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Na contramão do que o pensamento dos nossos dias tenta impor de que não há um padrão de certo e errado, no que tange ao comportamento humano. A Bíblia aponta que aos olhos de Deus há sim o certo e o errado, o sagrado e o profano e tal orientação se baseia na natureza do próprio Deus. O certo é fazer vontade do Senhor revelada na sua palavra e o errado é cometer pecado. Quando pecamos, nos colocamos contrários a Deus e a sua lei atraindo para nós mesmo o juízo divino. Observe o seguinte, irmãos, nós temos um comportamento, nós temos a Bíblia Sagrada que é o nosso manual de fé e nós precisamos nos conhecer para seguir e entender que existe sim um comportamento ético, moral e bíblico e nós não estamos aqui para seguir a doutrina do mundo, nós não estamos aqui para seguir o sistema mudando que tais pessoas que querem se constituir amigos do mundo são constituídos inimigos de Deus. Ei, Jesus amado, pegou pesado, né? Presta atenção, qualquer pessoa que quer ser amigo do mundo vai ser inimigo de Deus e eu não quero ser inimigo de Deus, eu não quero que você seja inimigo de Deus, mas se você está aceitando a vontade do mundo, se você está cumprindo com a vontade do mundo, querendo as coisas que o mundo está te oferecendo, você está sendo constituído inimigo de Deus e vai sofrer as consequências por causa disso, mas nós estamos aqui para obedecer a Deus, nós não estamos aqui para fazer a vontade do homem, fazer a vontade do sistema, fazer a vontade do mal, estamos aqui nem para fazer nossa própria vontade, estamos aqui para cumprir a vontade de Deus em nossa vida todos os dias, em todos os momentos, então existe sim o que é certo e o que é errado, e o que é que está certo, pastor? Aquilo que está na Bíblia, o que é que está errado, pastor? Aquilo que a Bíblia diz, não faça, não pegue, não vá, não fale, você não pode fazer, não pode falar, ah, mas o pastor liberou, a irmã liberou, meus pais permitem, vigia pelo amor de Deus, eu estou lhe dizendo que estamos aqui para seguir a vontade da Bíblia, a vontade de Deus, e a vontade de Deus está escrita aonde, pastor? Na Bíblia Sagrada, converse com a sua turma sobre essa temática, tem muitas pessoas pensando, ah, o pastor liberou, a igreja liberou, o pastor liberou, vigia com isso, vá consultar a Bíblia para ver se Deus liberou, se Deus liberou, está liberado, varão, fica tranquilo, agora, se Deus não liberou, olha, se Deus não mandou, vigia, vigia, pelo amor de Deus, o que tem de liderança que já saiu da direção de Deus, olha, o que tem de igrejas que estão saindo da direção de Deus, estão optando pelo pecado, abrindo mão do pecado, para que a sua igreja possa estar cheia de pessoas, ó, cantando, pregando, só pensando apenas no dinheiro, não é mais pregado sobre o pecado, a imoralidade, a fornicação, faça o que você quiser, o importante é você vir para a igreja, é você contribuir, é você ofertar, porque Deus só quer o coração, pelo amor de Deus, vigia com essa conversa, não é assim que está escrito, não, quem quer morar no céu precisa rejeitar as paixões dessa mocidade, precisa rejeitar os pecados, não tem para onde fugir, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém, ninguém verá o Senhor, nem o pastor, nem o dirigente, nem você, todos nós precisamos seguir a vontade do Senhor e a vontade de Deus é a santificação, é a separação do pecado, é a leitura da palavra do Senhor, é a consagração, para que assim nós possamos estar mais próximos de Deus, você entendeu aqui o mistério, deixa aqui nos comentários por gentileza, eita glória, eu lhe falei, aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, viu, mas pergunte o seguinte, está gostando, está entendendo, então por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, agora veja só, vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes, presta bem atenção, nós estamos abrindo a nossa agenda, caso você queira nos levar na sua igreja, para realizarmos uma conferência, formação, capacitação, jornada pedagógica, simproso, fica a vontade, estou abrindo a minha agenda para atender qualquer estado do Brasil, e também fora do Brasil também, se você tiver interesse, nos levar na sua igreja, para realizarmos um trabalho, de EBD, de capacitação, de formação, estou deixando aqui meu WhatsApp, porque você pode entrar em contato comigo, tá bom, e será um prazer estar participando com você, na sua escola bíblica dominical, dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, e o item 1, que traz por título, a mensagem do cristianismo, para os nossos dias, no item 1, o cristianismo, tem uma mensagem de esperança, observe, disse certo pensador, que, quando acontece uma desgraça, no mundo, as pessoas, tendem a perguntar, onde estava Deus, naquele momento, mais do que dizer, onde ele está, a resposta, mais acertada, é mostrar, que, apesar das coisas ruins, que acontecem no mundo, em que vivemos, como guerras, testes, terremotos, e fome, a palavra de Deus, nos aponta, que aqueles que creem em Jesus, têm uma esperança, que vai além do pensamento humano, enquanto, as pessoas se prendem, ao presente, buscando, achar o Senhor, do seu próprio modo, o Todo-Poderoso, estipulou, que o caminho para se chegar, até a ele, é por meio de Jesus Cristo, numa era, onde as pessoas, tendem a ser, refratárias, as más notícias, a Bíblia Sagrada, não se furta, ao ato, de comunicar ao homem, a sua real situação, que ele é pecador, que precisa se arrepender, dos seus pecados, e que apesar dessa situação, Deus proveu a salvação, de que o ser humano, necessita, observe o seguinte, para conversar, com a sua turma, e seus alunos, o ser humano, ele é pecador, o ser humano, ele peca constantemente, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, no seu comportamento, mas normalmente, as pessoas, tendem a sempre procurar um culpado, de quem é a culpa do mal, de quem é a culpa dos acidentes, quem tem a culpa, onde é que estava Deus, nesse momento, se Deus existe, porque ele permitiu, ou porque ele permite, a fome, a peste, tantas coisas ruins, porque Deus não acaba, com tudo que é ruim, e só diz somente, as coisas boas, porque Deus, nos deu o direito de escolha, você escolhe, o lugar onde vai morar, com quem vai se casar, com quem vai conviver, onde vai estudar, e assim por diante, Deus nos doutou, com a capacidade, de fazer escolhas, agora, precisamos saber, escolher, e observe o seguinte, Deus não está, aqui irmãos, para responder, as nossas dúvidas, e as nossas queixas, mesmo que ele o faça, sempre Deus, está nos dando, alerta, falando ao nosso coração, trazer uma mensagem, de conforto, de refrigério, também de exortação, para que nós possamos, estar na posição dele, agora o ser humano, não quer ouvir, a voz de Deus, o ser humano, não quer obedecer, a Deus, a vontade do ser humano, é que Deus, fosse o seu empregado, eu quero que Deus, faça o milagre, faz o milagre Deus, eu quero que esteja chovendo agora, vai chover Deus, eu quero que faça sol Deus, faça sol Deus, como se Deus, fosse empregado do ser humano, não é assim, ele é Deus, é ele senhor, ele é senhor, é ele que manda, e nós precisamos obedecer, na verdade, a humanidade quer, que Deus seja seu empregado, seu funcionário, mas Deus, ele não é empregado, funcionário de ninguém, ninguém consegue, colocar Deus, contra a parede, agora você pode, adorar a ele, reverenciá-lo constantemente, se humilhar diante, da sua potente mão, e Deus, pelo seu infinito, amor, olha, pelo seu infinito, amor, ele pode te ouvir, te socorrer, te abençoar, cuidar da tua alma, cuidar do teu espírito, da tua família, mas por amor, porque Deus, ele nos ama, olha, Deus, ele nos ama, mesmo sendo ainda pecadores, mas o amor de Deus, estapa com a nossa vida, daí a necessidade, nós temos de buscar a ele, reverenciar a ele, então, que a humanidade queira, ou não queira, Deus, ele existe, Deus, ele é real, e Deus age em nosso favor, mas ele não age da forma que você quer, no dia que você quer, quando você quer, ele faz tudo, segundo a sua própria vontade, e nós precisamos obedecer e executar a vontade de Deus, agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que ele traz por título, a salvação de Deus é para todos, observe, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus também proveu a salvação para todos por meio também de um homem, Jesus, essa provisão de Deus não pode ser adquirida por meio de nenhuma obra que o ser humano faça, pois por causa do pecado, todas as nossas obras se tornaram ineficazes para que nos cheguemos a Deus, mas ele por meio de um ato de graça nos concede a salvação por meio de seu filho, e essa salvação é tão grande que é oferecida a todos de forma indistinta, em sua palavra Deus destaca que a sua graça se manifesta a todos os homens, a salvação é portanto ofertada a toda a humanidade, presta bem atenção, a salvação é para todo mundo, mas no entanto nem todo mundo vai ser salvo, não entendi pastor, a salvação é para todo mundo sim, no projeto de Deus a salvação é para todo mundo, agora essa pessoa, o ser humano, precisa aceitar essa salvação, o que é aceitar a salvação pastor? Aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, mas aceitar a Cristo não é tão somente levantar a mão da igreja, esse é um ato de identificação, para que a igreja possa te visitar, pegar seu nome, fazer uma visita, um discipulado, é uma forma de identificação, aceitar a Cristo é reconhecer os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, entregar sua vida a Cristo, crer nele, e deixar que ele faça a limpeza, a purificação dos pensamentos e das ações, aceitar a Cristo é ter sua vida transformada e mudada, mas a salvação é para todo mundo, qualquer pessoa quiser ser salvo, ele pode ser salvo, pode, mas não por causa dos seus atos, não por causa das suas obras, dos seus dízimos, das suas ofertas, das suas contribuições, das suas doações, nada disso, a salvação ela é de graça, a salvação já foi paga, a salvação é de graça, agora quem quer receber a salvação, aceita a Cristo Jesus, eu por exemplo, aceitei a salvação no dia 30 de maio de 1999, e você aceitou a Cristo quando? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, então, a salvação é para todo mundo, mas o ser humano não quer ser salvo, o ser humano prefere viver no pecado, na prostituição, do distanciamento de Deus, do que se aproximar do Senhor, a sociedade quer ficar distante de Deus, mas quer receber o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus, a prosperidade, a salvação, o ser humano só quer se aproximar de Deus, para receber alguma coisa, até na hora do culto, quantas pessoas estão indo para o culto, pensando, eu vou receber minha bênção, eu vou receber, eu vou receber, eu vou receber, e na verdade, o nosso pensamento, não é para a gente ir para o culto, pensar em receber, o culto é o lugar de você ofertar, o culto é o lugar de que você vai estar apresentando a Deus, a sua adoração, a sua devoção, a sua reverência, então culto não é lugar de receber, culto é o lugar de você ofertar para Deus, mas mesmo assim, Deus pela sua infinita misericórdia, te conhecendo, sabendo as tuas necessidades, através da sua adoração, Deus vai abrir as portas, através da sua adoração, Deus vai te abençoar, mas observe, culto não é o lugar de receber, culto é o lugar de ofertar, agora através da sua adoração, Deus vai abrir as portas que estão fechadas, através da sua adoração, Deus vai entrar no caminho, vai quebrar as muralhas de Jericó, vai abrir o mar vermelho, os gigantes vão cair em nome de Jesus, através da sua adoração, você crê, deixa aqui um brado de glória por gentileza, agora vamos para o nosso terceiro tópico, e terceiro item, que traz por título, O rei está votando, observe, a mensagem final do cristianismo, se baseia numa perspectiva do reino proposto por Deus, vivemos em uma sociedade democrática, onde todas as pessoas podem ser representadas, por pessoas escolhidas, pelo voto direto, mas na perspectiva da eternidade, Deus estabeleceu o modelo monárquico, onde o Senhor Jesus Cristo reinará, para todos sempre, diferentemente dos reis apontados na história, que se corrompiu e deixava de praticar a justiça, prejudicando a si e aos seus governos, promovendo guerras, o reino de Deus será justo, pois sua base será a justiça divina, não será um reino voltado para a satisfação pessoal, pois não há comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo, o cristianismo deixa claro que um dia, o rei dos reis estará de volta, trazendo justiça e governando com equidade, Veja só, meus queridos professores, nós estamos aguardando a Cristo a qualquer momento, sabemos muito bem, que na sua primeira vinda, ele veio para estar se inaugurando, criando assim um cristianismo, pregando a sua palavra, o seu discípulo, deixando aqui uma igreja organizada, e essa igreja cresceu, 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 chegou até a sua cidade, chegou até você, mas agora, você precisa estar pronto, precisa estar preparado, porque se tem uma certeza, que a igreja não pode abrir mão, é a certeza que Cristo voltará aqui, para buscar o seu povo, mas Cristo não vai vir buscar a todos, Cristo vai vir buscar a sua igreja, pastor, qual a igreja de Cristo aqui nesta terra? É a Assembleia de Deus? É a Batista? Presbiteriana? É a Universal? Qual a igreja de Cristo? Presta atenção, a igreja de Cristo aqui nesta terra, é formada pelos santos, os lavados redimidos, pelo sangue do Cordeiro, são as pessoas que verdadeiramente aceitaram a Cristo Jesus, e andam em novidade de vida, que esperam, que desejam a volta de Cristo, e que estão prontos, estão preparados, pastor, o que é estar pronto? É rejeitar o pecado, é ter uma vida de oração, de consagração, é evitar constantemente o pecado, é fugir das tentações, e aqui nesta terra, na sua cidade, no seu país, Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus separados, e a qualquer momento, vamos morar com ele, vamos participar do seu reino, eita glória, vamos participar do arrebatamento da igreja, do julgamento da igreja, para recebermos galardão, vamos participar também das botas do Cordeiro, vamos retornar esta terra em poder e grande glória, para julgar as nações, condenar o anticristo, prender Satanás, e governar nesta terra por mil anos, eita glória, esse tema é sensacional, por isso, vou te apresentar aqui o meu livro, não sei se você conhece, é o livro Descomplicando a Escatologia, onde eu falo, do arrebatamento até novos céus, nova terra, preste atenção, esse livro é sensacional, uma linguagem simples e prática, mas com grandes revelações, da parte do senhor, se você tiver interesse em adquirir o nosso livro, sobre escatologia, tá bom? Vou deixar aqui meu whatsapp, porque você pode sentar em contato comigo, e preste atenção, está em promoção, com frete grátis, para todo o Brasil, entre em contato com o pastor Giovanni, e venha adquirir o nosso livro, Descomplicando a Escatologia, e aguardem, viu, porque em breve, vamos lançar o nosso livro, referente a EBD, já está ficando prontinho, eita glória, agora chega o momento, da nossa conclusão, presta bem atenção, diante do que foi visto, a fé cristã, permanece, sendo a que possui, a mensagem necessária, para o homem moderno, um Deus de amor, que envia o seu filho, para salvar, todo aquele, que nele crê, e que está disposto, a perdoar os pecados, que cometemos, contra ele, Deus, ele é sensacional, irmãos, Deus nos perdoou, os nossos pecados, e isso é algo sensacional, não tem dinheiro, nada que nós fizéssemos, garantiríamos, perdoaria os nossos pecados, mas Cristo Jesus, morre em nosso lugar, e através disso, nós temos os nossos, os nossos pecados, perdoados, nós nascemos de novo, e o nosso nome, está escrito no livro da vida, mas valorize tua salvação, pelo amor de Deus, valorize a sua comunhão, com Deus, valorize a presença, do Espírito Santo, não fique perdendo o culto, não, não deixe de ler a palavra do Senhor, medite cada vez mais, para que a sua fé cristã, possa crescer, para que você possa se desenvolver, cada vez mais, em nome de Jesus, mas pergunte o seguinte, você gostou dessa aula, você entendeu, ficou em dúvida, deixe aqui nos comentários, porque você sabe, minha intenção é descomplicar, aquilo que você acha bastante complicado, mas se você gostou, já se inscreveu, meu Deus, não se inscreveu ainda, pelo amor de Deus, se inscreveu agora, Deus te abençoe, viu, venha fazer parte da nossa família, e lembrando, não terminou, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica, por isso, fica conosco, e assista a nossa dinâmica, bem, a parte do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Descomplicando a Teologia, e você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica, da revista dos jovens, estamos iniciando o segundo trimestre, dos mil e vinte e quatro, que vai ser benção pura sem mistura, viu, e chegou o momento, nós estudamos a lição de número um, que traz por título, a realidade da fé cristã, e você já pode se preparar, viu, porque aqui, o alimento é forte, em nome de Jesus, mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia, sou filiado a CADEB, e também seja ADB, e para mim é um privilégio, poder contar com a sua participação, nesse canal, você vai encontrar vários vídeos, relacionados à escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD, toda semana, nós estamos postando, videoaulas com dinâmicas, da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários, jardim de infância, já peço oração, para que Deus possa nos dar entendimento, e sabedoria, da sua palavra, lembrando que, toda terça-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica, da revista dos jovens, na mesma terça-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica, e lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar, a lição de número 1, na segunda-feira, já estou a lição de número 2, pois postamos com uma semana de antecedência, tudo isso, para que você que é professor, possa estudar antecipadamente, para você ver, estou gravando essa dinâmica, no dia 19 de março, e você está assistindo quando? Deixe aqui nos comentários, eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica, da lição de número 1, dos jovens, do segundo trimestre, 2024, que ele traz por título, a realidade da fé cristã, veja só, com relação à realidade da fé cristã, está se referindo muito ao nosso comportamento, a nossa moral, a questão da imoralidade, que o cristão precisa ter uma postura ética, moral, para que nós possamos ser vistos, e ser reconhecidos, na sociedade, por isso, vamos trabalhar exatamente, essa temática, eu estava observando aqui, que essa lição, está falando, acerca do comportamento humano, chamado de, moral, imoral, e amoral, vamos trabalhar exatamente, essa temática, para realizar, essa atividade, ou essa dinâmica, você vai precisar, confeccionar um cartaz, bem bonito, organizado, mais bonito do que o meu, viu, mas no entanto, não pode dar risada, dos cartazes, do pastor Giovanni, viu, faça cartaz semelhante a isso, coloquei aqui o título, comportamento humano, coloquei, moral, deixo espaço, e moral, deixa outro espaço, e amoral, deixo espaço aqui também, tá bom, é interessante que seja feita, uma cartolina, ou papel jornal, estou fazendo papel de ofício, tão somente, para servir de modelo, recomendo fazer, na cartolina, ou papel jornal, porque você vai precisar, de mais espaço aqui agora, tá bom, por que isso, você vai estar pegando, também, pedacinho de papel, tira de papel, que pode ser post-it, e vai estar escrevendo aqui, os comportamentos, comportamentos, de moralidade, de imoralidade, e de amoral também, é isso aí, você vai estar escrevendo aqui, qual comportamento, ou atitude, que reflete a imoralidade, escreva aqui, qual comportamento, atitude, que reflete também, a questão da imoralidade, você coloca aqui, e qual comportamento, atitude, que também reflete, a questão de amoral, ser amoral, você vai estar colocando aqui, calma, 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 para facilitar a sua vida, eu já vou deixar, para vocês, cerca de sete comportamentos, moral, sete comportamentos, imoral, e sete comportamentos, amoral, para facilitar a sua vida, então, por gentileza, pegue aí, caneta, caderno, para que você possa fazer, suas anotações, tá bom, pegou, agora, só um momento, se você quiser, e puder, você pode se tornar, membro do canal, Descomplicando a Teologia, e assim, ter acesso, ao maior suporte, do Brasil, para a revista dos jovens, você duvida, assista esse vídeo, venha ser membro, do canal, Descomplicando a Teologia, no Youtube, benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento, do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores, pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil, nós enviamos para os membros, slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, a nossa dinâmica digitada, subsídios, explicações, certificado, todos esses materiais, nós enviamos para quem é membro do canal, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês, aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês, se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo, e assim ter acesso ao maior suporte do Brasil, para a revista dos jovens, venha ser membro, agora por gentileza, pegue caderno, caneta, para fazer suas anotações, lembrando, vou estar passando para vocês aqui agora, uma relação de comportamento, de atitudes, moral, imoral e amoral, você vai estar escrevendo um pedacinho de papel, e vá levar para a sua turma, tá bom? Vamos iniciar com comportamento moral, amar ao próximo como a si mesmo, não roubar, ser compassivo e ajudar os necessitados, ser fiel no casamento, praticar a justiça e a equidade, sexto, ser honesto em todas as circunstâncias, perdoar os outros, esses aqui são comportamentos que tem a ver com moral, comportamentos morais, agora note aí, sete comportamentos imorais, adulterar, mentir, ser invejoso, cultivar o ódio e a raiva, praticar a idolatria, enganar e fraudar os outros, ser egoísta e avarento, olha, presta bem atenção, a imoralidade, esses comportamentos não podem ter na vida cristã, tá bom? Agora vamos para o comportamento amoral, que são comportamentos neutros, onde você não está preocupado com a moralidade, nem com a imoralidade, anote aí, comer uma refeição, sem pensar na origem dos ingredientes, ei Jesus amado, tem ainda, usar um objeto, sem considerar sua história de fabricação, esses daqui são comportamento amoral, terceiro, caminhar pela rua, sem interagir com as outras pessoas ao seu redor, quarto comportamento, escolher uma carreira com base apenas em ganhos financeiros, sem considerar um impacto ético, olha, quinto comportamento, ter preferências pessoais, sem julgar as escolhas dos outros, sexto comportamento, decidir entre duas opções igualmente éticas, como escolher entre alimentos diferentes, sétimo comportamento, participar de atividades recreativas, sem impacto moral direto, se você for ver, esses comportamentos aqui, são de pessoas que não estão preocupados com a moral, nem com a imoralidade, não estão aí nem para uma coisa, nem para outra, e eu recomendo você pegar esses comportamentos, moral, imoral, e a moral, colocar no pedacinho de papel, e você vai estar levando para a sua turma, chegando lá, esse cartaz, vai ficar exposto na sala de aula, fica exposto, você vai distribuir para os seus alunos, cada aluno vai pegar uma tira dessa, se você tiver poucos alunos, cada aluno pega dois, pega três, fique à vontade, a criatividade é com você, logo após isso, ele vai fazer a leitura do que ele pegou, vai trazer uma pequena explicação do que ele entendeu, e após você questiona, certo? Mas esse comportamento, ele é moral, imoral, ou amoral? Ele vai emitir opinião, e após isso vai vir, e vai colar no lugarzinho certinho, moral, imoral, e amoral, tem você entender? E assim você vai dando segmento, o próximo aluno, Júnior, você pegou o que Júnior? Adulterá, pronto? Adulterá, o que adulterá? Ele vai emitir a opinião dele, após isso, você questiona, sim, mas esse comportamento de adulterá, ele é moral, imoral, ou amoral? A pastora é imoral, e crente pode fazer, não, está repreendido, é o nome de Jesus, eita glória, Júnior, vem aqui e cola, Júnior vai vir e cola aqui, e assim sucessivamente, tá bom? Depois dessa atividade, você vai ter um cartaz sensacional, para compartilhar nas suas redes sociais, nos seus status, contendo comportamento moral, imoral e amoral, em nome de Jesus, mas pergunte o seguinte, você gostou? Você entendeu? Vai modificar, vai alterar, fica à vontade, aqui é tão somente uma ideia, que você possa aplicar na sua turma, mas se gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, crente, porque aqui, o alimento é forte, em nome de Jesus, Deus te abençoe, até a próxima dinâmica! E aí E aí E aí